E aí galera, vocês estão bem? Tudo na paz de Jesus? Esse alicate que já foi afiado por mim, tá? Ó, o alicate que a gente mesmo afia, quando a cliente vira, fideliza a gente, fica mais fácil de trabalhar, porque você não precisa de moldar o alicate todo depois que ele volta pra você, entendeu? Então você vai comer bem menos agora. O alicate tá, ó, o acabamento interno dele tá bom, ó. Não precisa nem de fazer novamente. O acabamento externo dele, ó, tá brilhando ainda, do último polimento, só que já teve algumas ranhuras, né? Então, de marca de uso aí, então vai dar novamente polimento. Só que não precisa fazer todo o processo. Aí vamos ver como é que ele tá aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Vou fazer, tirar a folga, limpar o eixo novamente, mas ó, a afiação não tá boa, ó. Não tá boa. Já segou. Então o que eu faço? Eu vou aqui no rebolo de sisal, pra economizar tempo, e não gastar tanto o alicate, ó. Limpar a parte interna, ó. Ao outro lado. Vamos ver como é que ficou agora a afiação. Já aconteceu alguma coisa, já melhorou alguma coisa, ó. Tá vendo aí? Então agora, o que eu posso fazer com esse alicate aqui? Eu posso finalizar aqui, ó. Dá mais um, esse polimento. Não precisei nem passar na lixa. Vamos ver como é que ele tá. Ó. Tá bem legal ainda, ó. Tá precisando apertar um pouquinho pra cortar. Então eu vou dar uma melhoradinha aqui no fio, só no fio. Ó. Pra vocês, parece que tá grande aí, porque a claridade, ela expande. Mas tá num tamanho excelente, não preciso nem dar mais outro acabamento. Pra segurança. Vou tirar a rebarba de novo um pouquinho aqui, ó. Testar. Agora sim, ó. Tá cortando massinha. Já tava bom. Mas agora, ficou 100%. Então veja bem, galera. Eu não preciso comer o alicate todo novamente. Entendeu? O alicate tá bom. Você olhou. Você já afiou. Você já fez a preparação. As pontas tão alinhadinhas. O alinhamento aqui dos alicates tá todo direitinho. Os ângulos dele. Pra que que eu vou comer o alicate da boleta todo de novo? Não precisa não, gente. Você ganha tempo, ganha mais ainda a sua cliente, porque você não vai detonar o alicate dela. Entendeu? Vai tá com o alicate pra maior durabilidade e só alegria. Entendeu? Que Deus abençoe vocês aí, galera. Dica aí pra você ganhar tempo, cliente e dinheiro. Que Deus fique com você e te dê sabedoria. Grande abraço. Deixa o like. Comente. Escreva aí. Comentáriozinho pra ajudar. Se inscreva no canal. E os nossos produtos estão à disposição de vocês. E os nossos produtos estão à disposição de vocês.